Música Um quilo Me chame poeta das ruas, porra, nego, escama Olha quem voltou de novo, botando ordem em goma Cairão meu amor ao lado, o rato não se emociona É um pacto com a verdade, rápido, tipo as horas Tipo um giro na cidade, vê o que passa lá fora Tipo esse beat do grego, ela se envolve na hora Quanto mais fácil o dinheiro, mais renova sua aurora Porque nega é muito fácil dizer que ama agora Tô de norte a sul, céu azul, vou fazer fechar Quem forçou não vai encostar Eu sei bem, te falei que eu sei bem Quem tava no início e quem tá no interesse Eu tô disposto a dar o sangue pela minha família E toda vez que eu te dei guarda, tu caiu na rede Agora em cedo eu te vi honrando pela minha quadrilha É só jab no flow, registrei Um paco de grana pros meus problemas Se tá pago as minhas contas, tô sem problema Se quiser me encontrar, tô na lé de frente Se eu quiser te encontrar, sou um telefonema Quanto mais cês falarem de mim, melhor Tô ficando mais rico e montando império Porque quem me protege não dorme nunca Quem te protege só dorme é sério Compra, compra, ser bem vinda Monta a banca, desce a pinga Peita a banca, branca brinca E deixa os meninos jogar Ponta a ponta, minha quadrilha Fecha a conta, conta empilha Porta, monta, ponta, mire Aperta sabendo que vai acertar Quando eu vim de lá, vim de lá Pra trazer tudo aquilo que eu tinha pra ser nosso Pra quem é de lá tá, pode reclamar blá blá Mas eu nunca carrego mais do que eu posso Goles e goles dos mesmos problemas Antigos esquemas sussurram lembrando Criticam teu corre, criticam tua letra Que amanhã já tão timid, timid, timidando Atravessando o fogo Na contenção do morro Tô resolvendo os problemas Nada me faz perder o sono Atravessando o fogo Na contenção do morro Tô resolvendo os problemas Nada me faz perder o sono Você não esperava que fosse assim Velho louco nessa cena aí, dominando tudo É vo bravo do viaj que apavora nesse trap No beat do pego deixo esses bico puto Mudo, deixa falar, bondido Quilo que vem dominar Atura na rua ou em qualquer lugar Agora é fumaça e la plata pro ar Pagoçando esse game Reconheço esse stumble face Chama a atenção das baby, baby Jogo crazy, 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 crazy De um quilo na linha de frente, cumpadi Esqueci essa letra, larguei num freestyle Essa porra é rap criado, diet Caralho, o moleque tá de sacanagem Esquece o que se passa Se envolvendo em cana na cana que a cana é da brava Fá cana que os cana não te estrava O sal da minha praia é só perola a cana Só problemas Mordeiro o pedaço do queijo do rato Carrasco eu sou pros meus inimigos Só que pra elas eu sou Picasso 2p me chamou e eu falei é lógico A lógica é que eu escrevi sem código E o rap me tem como filho pródico Aguarde-me ser nosso feat é próximo Minha alcateia é faminto, eu sou lobo Alfa da selva cinzenta e competição é o caralho Minha medalha é de ouro Quem sabe tu ganha de bronze Atravessando o fogo Na contenção do morro To resolvendo os problemas Nada me faz perder o sono Atravessando o fogo Na contenção do morro To resolvendo os problemas Nada me faz perder o sono Tchau 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 Tchau